Perfeito, agora hoje a Renata está imbatível, imparável, tá aqui uma metralhadora de informações. Se você achou que tinha acabado, né, dois ministros num dia, a gente já sabe que vai ter outras movimentações, tem mudança no Ministério da Educação também, não é isso, Renata? Tem mudança no Ministério da Educação, você não pode sair da TV, porque se você foi pegar uma água, já mudou alguém no governo. Então eu te aconselho a ficar aqui no CNN 360. Qual é a mudança? No Ministério da Educação pediu demissão, então, a secretária de Educação Básica, Isabel Lima Pessoa. Informação que me foi confirmada há pouco, ela foi nomeada, olha, em agosto do ano passado, para substituir a então secretária Ilhona Becker-Hadze, que não chegou a ficar muito tempo ali no cargo. O nome da sua sucessora ainda não está claro, estou tentando aqui entender como será essa substituição. A primeira informação que chegou é que ela está, então, argumentando aí razões pessoais familiares para essa saída, mas a gente tem, então, uma outra mudança importante, apesar de não ser um cargo ministerial, essa é uma secretaria, claro, muito fundamental ali dentro da estrutura do BEC, a Secretaria de Educação Básica. E o MEC, importante a gente lembrar, porque a gente começou o dia falando sobre o destino do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, um expoente da alia ideológica, e agora a gente está falando de um ministério que sempre tem bastante disputa e atenção também dessa alia ideológica, que já foi um feudo do que a gente chama desse grupo mais ideológico do presidente Jair Bolsonaro, claro, o grupo que perdeu o espaço, mas é uma pasta que sempre tem muita disputa dentro do governo. Glória a Dani Fainá.